Nós temos aí no Estado do Rio Grande do Sul cerca de 2.400 escolas estaduais e geralmente são escolas que têm bastante idade, escolas que precisam de reparos, precisam de manutenção, precisam de ampliação para que elas possam dar condições para que os alunos e os professores possam ter um ambiente qualificado para estudar. E sabemos que a dificuldade do Estado não só de aportar recursos para fazer essas reformas, mas também pela burocracia de muitas vezes fazer a licitação e escolher empresas para fazer esses reparos. Então nós entendemos que a iniciativa privada pode ser parceira do poder público fazendo essas reformas, manutenção, ampliação ou comprando equipamentos, tablet, computadores, aquilo que for preciso. Então nós protocolamos um projeto que possibilitará que a iniciativa privada possa fazer um convênio com o Estado e fazer a reforma ou ampliação dessa escola mediante um convênio e que até 5% do imposto do ICM devido possa ser abatido do imposto a pagar. É claro que esse projeto é um pouco semelhante com o projeto que foi feito pelo deputado Tua, que permite também que a iniciativa privada possa fazer investimentos em estradas e também dessa maneira ser abatido no ICMS. E esse é um projeto que está voltado para a educação, até porque eu sou presidente da Comissão de Educação na Assembleia Legislativa. Uma das comissões mais importantes que discute aí a qualificação dos alunos, enfim, todos esses assuntos ligados à educação do Estado. Esse projeto agora vai ser analisado, vai passar por diversas comissões na Assembleia. Se assim for aprovado nas comissões, ele irá plenário e, ao mesmo tempo, nós vamos discutir com o governo para fazer as normativas e de que maneira nós vamos organizar isso para que as empresas possam ajudar o poder público na reforma e na ampliação de escolas. Acho que é um projeto que vem de encontro com a necessidade de qualificar as escolas e, depois desse momento aí complicado da pandemia, que praticamente, meu vereador, um ano e meio as crianças ficaram sem escola, nós temos que recuperar esse tempo perdido. Então, eu espero que esse projeto possa realmente ser aprovado e que o Estado coloque em prática. O senhor vê perspectivas nesse sentido quanto à aprovação? Sem dúvida, até porque tem uma comissão hoje na Assembleia Legislativa que está debatendo justamente o tema reformas das escolas do Estado do Rio Grande do Sul, no qual eu sou o vice-presidente. E quando eu fui secretário de Planejamento do governo Sartori, a pedido do governador Sartori, nós fizemos uma força-tarefa coordenada pela minha secretaria, com engenheiros da Secretaria de Obras, com servidores da Secretaria de Educação, onde nós tínhamos um valor em torno de 200 milhões de reais do BID para ampliar escolas e nós fizemos essa força-tarefa e conseguimos dar andamento. Mas, mesmo assim, muito burocrático, porque muitas vezes demora essa licitação, às vezes a empresa ganha o projeto e entende que o valor que ela estava orçada, quando vai começar a trabalhar na escola, existe uma aplicação maior, uma infraestrutura está pior do que quando foi licitada e essa burocracia não deixa isso andar. Então, com a iniciativa privada, que tem agilidade, que tem condições de fazer isso, rapidamente tenho certeza que vai termos um andamento mais rápido e melhor.